Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Com grande atuação, Lewis Hamilton garantiu mais uma vitória para a Mercedes-Benz, desta vez no GP da Estíria de Fórmula 1, o segundo durante a pandemia do coronavírus, o Covid-19. O britânico largou na pole e não decepcionou, chegando a 85 triunfos na carreira e fica a 6 de igualar a marca histórica do alemão Michael Schumacher. De quebra, a Mercedes conquistou a dobradinha com o Walter Ribotas, que nos momentos finais da corrida conseguiu ultrapassar Max Verstappen, da Red Bull Racing, fechando assim o pódio. Principal destaque da corrida acabou sendo o mexicano Sergio Perez, da Race Point, que largou na 17ª colocação e terminou em 5º. Mais uma vez, a Ferrari acabou sendo um fiasco. Logo na primeira volta, os companheiros de equipe Charles Leclerc e Sebastian Vettel se chocaram e tiveram que abandonar a prova. O próximo GP acontece no próximo final de semana, no circuito de Hungaroring, na Hungria. O governo de Santa Catarina determinou o adiamento das quartas de final do catarinense. Em nota divulgada pela Supertendência de Vigilância em Saúde Estadual, a medida foi tomada por 14 de jogadores da Chapecoense terem testados positivos para o coronavírus. Os clubes e a Federação Catarinense de Futebol foram notificados pelo ocorrido. Também em nota, a Chape confirmou os resultados positivados, mas não revelou quais jogadores contraíram o vírus. Pelas redes sociais, o lateral esquerdo Roberto, ex-ferroviária e que está no Verdão, confirmou que foi um dos que contraíram o vírus. O Havaí, seu adversário, também realizou exames em seus jogadores, comissão técnica e funcionários e todos os testes deram negativos. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira pelo jogo de ida e a Chape venceu o Leão da Ilha por 2 a 0, quando a competição foi retomada. Os outros jogos que aconteceriam neste domingo seriam entre Marcílio Dias e Criciúma, Brusque Joinville e Figueirense Juventus. E o Flamengo deu um passo muito importante para ficar com o título do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, encarou o Fluminense e venceu por 2 a 1 no estádio do Maracanã, pelo primeiro jogo da decisão. A equipe rubro-negra abriu o placar ainda na primeira etapa com o centro-avante Pedro. Já no segundo tempo, Evanilson deixou tudo igual, mas Michael conseguiu colocar novamente o Flamengo na frente, dando números finais no jogo. Já na parte final, o atacante flamenguista Gabriel acabou tomando o segundo amarelo por retardar sua substituição e foi expulso, desfalcando assim o Flamengo para a grande decisão da próxima quarta-feira, às 21h. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!